Vermelho, amarelo e azul são cores primárias Laranja, roxo, verde são secundárias Preto, branco e cinza são neutras As cores embelezam o nosso planeta Você já viu o sol se pôr? Já percebeu a beleza da flor? Já viu no céu o tom do luar? As lindas cores no fundo do mar? O arco-íris do céu, que beleza! Todas as cores da natureza Agora vamos todos colorir, colorir Colorir com amizade, colorir a avenida Colorir toda a cidade, colorir a nossa vida Mais uma vez! Colorir com amizade, colorir a avenida Colorir toda a cidade, colorir a nossa vida Vamos brincar com as frutas! Vermelho, maçã, morango, romã Verde, abacate, lima, limão Amarelo, banana, caju, melão Laranja, a tangerina, laranja e abacaxi Marrom, o tamarindo, corco maduro, também o kiwi Vamos colorir! Colorir com amizade, colorir a avenida Colorir toda a cidade, colorir a nossa vida De novo! Colorir com amizade, colorir a avenida Colorir toda a cidade, colorir a nossa vida Agora vamos brincar com os alimentos Branco, arroz, preto, feijão, vinho, beterrabo, amarelo, macarrão, maranja, cenoura, vermelho, roxo, gelo, verde, almirão Vamos colorir! Colorir com amizade, colorir a avenida Colorir toda a cidade, colorir a nossa vida Tá lindo! Colorir com amizade, colorir a avenida Colorir toda a cidade, colorir a nossa vida Tá lindo! Colorir com amizade, colorir a avenida Colorir toda a cidade, colorir a nossa vida A nossa vida A nossa vida A nossa vida